Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar... Brownie! Bom, hoje a gente vai fazer essa receita de um brownie, que é o brownie mais fácil do mundo. Ele não é uma receita italiana, mas é a receita que ficou sendo da nossa família, porque a gente faz pelo menos uma vez por semana e não sobra nada, é ou não é, crianças? Hein, Bibi? Hein, Léo? Quem que gosta mais desse brownie? Eu. Esse brownie é muito gostoso e é muito simples e rápido de fazer. Não é aquele brownie gourmet com chocolate derretido e tal, mas fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de farinha de trigo, açúcar mascavo, açúcar refinado, chocolate em pó, ovos e manteiga. Vamos começar a receita quebrando os ovos. E a Bia vai quebrar os ovos aqui pra gente. Essa é que sai de um lugar. O que que sai? A gema. A gema, essa aí estourou, ó, por isso que ficou assim. Essa não estourou. E agora a gente vai juntar o açúcar mascavo e o açúcar refinado e vamos misturar bem. E essa parte quem faz é o Léo, né, Lelé? Então põe aí o fuê. Eu tenho que pôr? Ué, você não vai bater? Tem que pôr tudo? Não, eu vou pôr o açúcar. Você vai bater, não vai? Eu já bato? Pode ir batendo. Deixa eu ajudar um pouquinho. Agora deixa eu mexer. Eu quero mexer agora. E agora? O que que vai agora, gente? A manteiga. A manteiga. Não, a manteiga é por último. O chocolate em pó. Ah, não. O coco. A Bia que vai pôr o chocolate e o Léo vai misturar. Tá meio difícil aí, Léo? Tá pesado? Um pouquinho. Serve a hora que eu jogar a farinha, como é que vai ficar. Você quer bater um pouco, Bia? Deixa a Bia misturar um pouquinho. A Bia já foi mais um pouquinho rápido, porque ela tem mais força. Ela tem mais força, né? Se você preferir, pode fazer na batedeira. Claro, a gente só tá fazendo assim porque é tão rápido e é tão divertido a gente fazer aqui assim, junto. E não precisa de batedeira. E agora por último a gente vai adicionar aqui a manteiga, mas já derretida. Então, lembra de derreter porque vai facilitar na hora de você mexer aqui. E agora? Já era, né? Já era? Já era, tá pronto. Vamos colocar na forma e levar pro forno. Quer experimentar, bebê? Tá gostoso? Chega. E agora a gente vai despejar aqui numa forma já untada ou com papel manteiga. Eu tô usando um papel aqui que não é nem manteiga, nem sei lá. É um outro papel aí que garante que vai ficar da hora. Vamos ver como é que fica. A forma que eu tô usando aqui é uma forma de 30 por 20, ela é bem pequenininha. Então se você só tiver uma forma maior, faz uma receita dupla. Vamos bater assim, pra nivelar o brownie. E agora eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus e vou deixar lá por uns 20, 30 minutos. Quando fizer uma casquinha em cima, já tá pronto. Então vamos lá. E aí, pode pegar agora, Léo. Tá bom, pega. Tem que pegar as de cima. E aí? Sem palavras, não tenho o que falar desse brownie. Sem palavras, delicioso. Não é? A gente ama esse brownie aqui, é. Perfeito. Faz aí que você não vai se arrepender. Não é, Léo? Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaandroll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.